E assim ficou depois do perfil de LED instalado, olha o alinhamento aqui, fora a fora no mesmo alinhamento, então todo ele colado com argamassa, uma argamassa AC3, aqui teve que colocar uma madeirinha porque ele estava um pouquinho forçado, o perfil veio um pouquinho torto, então ele segue reto e desce ali embaixo, olha só que bacana que é aqui. Olha só pra você ver aqui o exemplo, que homem que insano, que lé, não tem que ir nadar. Fala aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, vou explicar agora como a gente coloca perfil de LED no reboco, se você olhar aqui atrás de mim, nós estamos instalando o perfil de LED e é um trabalho muito delicado porque o perfil já vem acabado, então pra gente conseguir fazer ele sem estragar, fazer a instalação dele sem estragar, é um pouquinho complicado e eu vou estar passando o macete pra vocês. Pessoal, aqui já tem um pedaço instalado, acabou de ser instalado, então nós estamos usando uma argamassa branca, onde ela tem mais cola, tem mais aderência do que as outras que nós estamos usando aqui e está ficando dessa forma aqui, então a primeira peça já foi instalada, agora a gente molhou aquela outra parte ali como vocês viram e a gente vai instalar a segunda peça. Vou mostrar pra vocês ali como que vai ser, vai pegar aqui e vai descer até lá embaixo, deixa eu pegar o perfil pra vocês verem como que ele vem, aqui ele é comprado, nesse caso foi comprado na internet e esse é o modelo, então a gente tem a parte que nós estamos colando e tem a outra parte que vai tirar a partezinha branca. Vamos tirar isso aí, gente, pra gente mostrar pro pessoal aqui. Então aqui ele vem dessa forma, então na hora de tirar aqui, é só puxando que ele vai saindo, tá vendo? Então essa é uma caneta de alumínio e essa parte de cima é um plástico, então esse plástico é onde vai ficar a luz aparecendo. Então é um material pronto, ele já vem acabado, esse material aqui não pode ser riscado, ele não pode ser dobrado, então o cuidado que a gente tem com ele é grande. E esse outro material preto aqui, ele não vai ficar aparente, tá? Então você olha aqui, essa parte embaixo da parte branca não fica aparente, só que essas lateralsinhas aqui, vai ficar aparente. Então se riscar, se amassar essa parte aqui, já não vai dar certo, tá? Então é um trabalho delicado e é cuidadoso mexer com isso aqui, ó. Então tirou ali, o que nós fazemos? Trabalho simples, já deixamos a canaleta aqui, nós rebocamos tudo normal, fora fora, rebocou inteira a parede, depois nós demarcamos o ponto conforme o projeto e cortou na lixadeira. Então cortou na espessura do trilho, na lixadeira bem certinho. Depois que cortou na lixadeira, veio tipo preenchendo pra dar espessura. Montamos um gabarito e viemos enchendo aqui dentro, ó. Então o reboco tava feito, foi cortado os dois lados, tirou o reboco e depois encheu com o reboco na altura. Nessa altura, nós deixamos certinho pra poder entrar essa parte aqui, ó. Então a altura é essa aqui, ó. Ó a grossura, ó. Dá aproximadamente meio centímetro. Então monta um gabaritinho e vai rebocando aqui, ó, com meio centímetro. E agora, já começou a instalação, ó. Tamo com o xande e olha a forma que tá sendo feita. Tamo usando argamassa, passa a argamassa nesse vão. Então nós não enchemos muito pra depois não vazar fora a fora e depois é só encaixar o perfil. Ah, Lacerda, mas não precisa farafusar, não precisa travar de outra forma, não. Esse material aqui, depois que ele tá encaixado, ele não sai. Nas laterais, ó, tem tipo umas frestinhas, tá vendo? Então quando a argamassa pegar nessas frestinhas laterais aqui, ó, de jeito nenhum vai dar movimentação. Então já vai ser o suficiente. E depois que esse perfil tiver instalado, vem com a fita de LED, ela é colada nesse alumínio aqui, ó. E depois só coloca aquela capinha branca que eu mostrei pra vocês, ó. Então não é tão difícil, mas é minucioso. Esse corte tem que tá 100% reto. Se você desviar, fazer alguma curva, na hora de colar já não vai dar certo. O que vai acontecer? Vai ficar barrigado. E esse perfil de LED, se não tiver 100% alinhado, vocês sabem que fica aparente. Sabe que vai ficar feio. Então vai passar a argamassa ali e depois na hora de encaixar eu já mostro pra vocês. Olha aí pessoal, passamos a argamassa. Passamos não, Xandinho, passou, né? Passamos, ó, pra você ver. Ó o pendouro ali, ó. Tá montando o andanho, ó. Estamos na ativa. Então colocou ali a parte da argamassa, agora que é o carinho aqui, ó. Então é só vir esmagando até ficar rente, ó. Chegar o mais próximo possível, ó. Então a argamassa, ela vai sair pra fora mesmo, ó. É como se fosse o assentamento de um piso, tá? Então você vai apertando até ficar o mais próximo possível do reboco, tá vendo? Olha só. Vem fora, fora, apertando a argamassa no ponto certo. Um certo ponto de assentamento de piso mesmo. Então vai apertando a argamassa, ela vai sair pra fora, mas aí já vai dar altura. Tá vendo? Daí tudo que saiu vai tirando o excesso. Daí o cuidado nosso, ó, é aqui, ó. Aqui é o nosso cuidado. Aqui é a emenda entre um e outro, ó. Bem de pertinho pra vocês verem. Aqui não pode aparecer emenda. Não pode desviar o alinhamento. O que que acontece? Como é emenda, se a casa ela for um pouquinho mais pra lá ou pra cá, vai ficar perceptível. Então ali é como se fosse o porcelanato. Tem que ficar 100% encostado e 100% rente nas laterais e na altura. Pra não dar essa diferença. Então como... Da mesma forma que você assenta o piso, vai passando o dedo ali pra sentir o ferro, é a mesma coisa. Assente o porcelanato, você vai passando o dedo pra sentir o alumínio ali. Então tá rentinho, já tá pronto, já tá alinhado. Só que tudo isso que é feito dessa forma que é mais prático, o que manda é o anterior. Então na etapa anterior, o corte, ó, 100% alinhado e 100% na altura. Por que 100% na altura? Se ficar muito fundo, vai dar grosso, jogar massa, vai ficar caindo o perfil. E se ficar muito fino, não passar esse perfil preto aqui, vai ficar barrigado pra baixo. Então o reboco tá 100% alinhado, no nível certinho. O corte aqui ficou alinhado, ó. Vai até lá embaixo. E dessa forma, você faz tranquilamente a instalação desses perfis. Pessoal, aqui eu tô mostrando pra vocês, ó o cabelo de doido se venda aqui. Tô mostrando pra vocês a instalação do perfil na fachada, tá? Que vai ser pintado de preto depois, vai ficar só aquela fitinha branca do LED aparecendo. Só que em qualquer parte que você for colocar o LED, até no gesso, tem que tá com a espessura certinha. A diferença... Aqui, ó, fazão aqui, ó. Pode vir, velho. Se é de casa, a diferença que dá do espaçamento, ele é meio centímetro. Então nesse corte da laje, no corte do gesso, se roubar meio centímetro, já não vai dar certo. Já não vai bater. Então é serviço de acabamento. Não adianta a pessoa que faz serviço bruto tentar fazer isso aqui que não vai dar conta. Então é um serviço de acabamento, é um detalhe arquitetônico novo. E muita gente pergunta lá, Certa, quando que vai cobrar pra fazer isso aqui, ó? Eu não vou falar pra vocês um valor em dinheiro. Mas eu vou falar o tempo que foi gasto. Nós rebocamos, tudo normal, tudo certinho. Depois, pra fazer esse corte e acertar o reboco, foi um dia de um pedreiro. Ele ficou sozinho, mas foi o dia inteiro, cara. Ele se enxato, cortou, fez poeira, fez ali o preenchimento, mas gastou um dia. Deixou pronto pra fazer essa etapa que tá fazendo agora. Agora, como você viu no vídeo, essa etapa é um pouco mais rápida. Mas ainda assim é delicada. Pra fazer esse trabalho aqui, ó, mais um profissional de acabamento. Aí já não é um pedreiro bruto. Vai gastar aproximadamente meio dia. Então pra fazer, aqui dá 10 metros, ali dá 2,5, 3 metros. 13 metros, linear, perfil de LED, gasta um dia e meio. E daí, você vem na sua região aí e cobre o seu valor. Tem um trabalho que dá pra você cobrar por metro, metro quadrado, metro linear. Mas aí você tem que ver o tempo que você gasta. E de região pra região, o valor é diferente. Por isso que eu não falei pra vocês. Mas se você conhece a plataforma, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigado por acompanhar esses vídeos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!